Olá, amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme, e na aula de hoje eu trouxe um modelo muito bonito para vocês, utilizando ponto reto e uma variação do ponto ilhós. É um modelo bem delicado, bonito, fácil de bordar, mas ele exige um pouco de paciência. É um bordado pouquinho demorado para bordar, mas tem um resultado muito bonito, muito delicado. Esse modelo, você pode fazer a quantidade de repetições que você quiser, tanto na largura do seu trabalho, no seu barrado, quanto na altura. Então, é um modelo que você pode bordar em barrados e toalha, pode utilizar em panos de prato, pode fazer capas e almofada. As amigas que sempre pedem ideia para um jogo americano, esse modelo, você pode fazer algumas carreiras em todo o comprimento aqui da sua toalha, e depois fazer carreiras menores na lateral, que você vai ter um trabalho bem bonito. Então, é um modelo que você pode usar criatividade e montar vários tipos de trabalho. Eu vou utilizar a linha Cleia, aquela linha de crochê mais fina, porque eu estou bordando uma amostra e um pedaço de Tamini comum, mas você vai utilizar a linha que você mais gostar de bordar. O ponto reto, você pode utilizar linhas mais grossas, se você preferir pontos mais fechados, com um pouco mais relevo. E você sempre vai utilizar linhas mais finas para o ponto ilhós, quando você bordar ele em barrados e toalha, que tem as tramas do tecido menor. Então, o ponto ilhós, você sempre borda com linhas mais finas, pode utilizar três fios e meada de ponto cruz. Nós vamos iniciar encontrando o centro do nosso tecido, tanto na altura, quanto na largura, e você vai encontrar o furo do centro. Agora, eu vou aproximar. Depois que você encontrou o furo do centro, o seu bordado começa um furo abaixo. Então, um furo abaixo, você sai com a sua linha de baixo para cima. No Tamini comum, para fazer uma carreira completa, eu estou utilizando aqui seis vezes o comprimento de linha. Mas, se você não gostar de trabalhar com linhas muito grandes, você pode escolher uma quantidade menor de linha e fazer mais arremates. Então, encontrou o furo do centro, saiu um furo abaixo, um furo abaixo, você vai contar cinco furos para cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Do seu lado esquerdo, você vai sair um furo a menos. E no alto, você vai contar cinco também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Lá no alto, vai ficar um furo a mais. E você vai repetir de novo. Embaixo, um furo a menos. Em cima, um furo a mais. Como a gente está bordando ponto reto, a gente sempre borda circulando o tecido. Eu estou com a minha linha embaixo, eu entro em cima e saio embaixo, ó. Sempre circulando o tecido. E daí, é só você fazer aqui uma linha com seis fios. Então, eu já tenho aqui cinco, seis. Quando você fizer a sexta linha, você inverte. A gente está aumentando em cima. Então, agora, a gente vai começar a aumentar embaixo. Então, você faz um furo a mais aqui embaixo. E um furo a menos lá em cima. Se ficar em dúvida, é só você contar aqui os cinco furos. E do mesmo jeito, eu estou aqui em cima. Então, eu saio embaixo, ó. Um a mais embaixo. Um a menos em cima. E de novo, vou fazer isso as seis linhas. Assim que eu fechar a sexta linha, inverte de novo. Agora, diminui embaixo, igual você acabou de fazer aqui. Diminui embaixo. Conta cinco, que vai aumentar um em cima. E faz a mesma coisa, circulando. Diminui um embaixo, aumenta um em cima. E você vai fazendo esse zigue-zague até o final do seu barrado. Se você estiver fazendo trabalhos menores, você faz a quantidade de pontas que você precisar no seu trabalho. E se estiver fazendo em barrados, você faz esse desenho em todo o comprimento. Terminou um lado, nós vamos bordar agora o outro. Então, vou pegar aqui o outro pedaço de linha. Você vem para o avesso, marca onde você entrou com a sua linha, lá no início. Daí, você percebe que a sua linha, você começou embaixo. Então, pra você começar a próxima linha, você tem que ir com a sua agulha para cima. Sempre do lado contrário. Então, você vai sair no furo de cima. E vai circular do mesmo jeito. Você vai aumentar um aqui em cima. E diminuir um embaixo. Aquele primeiro fio que você bordou no início, já é o primeiro da linha de seis. E você vai fazer a mesma coisa. Vai subir aqui seis. Sempre aumentando um em cima. Diminuindo um embaixo. E assim que você fizer as seis linhas, nós vamos fazer agora o arremate. O arremate, você vai passar a sua linha por baixo dos pontos bordados. Só ir passando por baixo dos pontos. Sempre pegando algumas telas. Se você faz nozinho, pode fazer. Eu vou mostrar o arremate que eu utilizo. Eu sempre pego, ó, uma trama próxima de onde eu estou com a linha. Somente aquelas tramas mais altas, igual no vagonite. Nessa mesma carreira, eu pego mais uma trama. Na carreira ao lado, ó, sempre embaixo do bordado. Pego mais uma trama, ó, na segunda carreira. E nessa segunda carreira, eu ainda pego mais uma trama. Então, são quatro tramas. Duas em uma carreira, duas em outra. Então, esse é o arremate que você vai fazer todas as vezes que acabar a sua linha. Depois que você terminar de bordar toda a primeira carreira, você vai escolher qualquer um desses fios. A partir do furo mais baixo, esse é o primeiro, você conta cinco para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai sair no quinto furo. Pode começar da lateral, pode começar do centro, dividindo a linha. Você que escolhe. Agora, você conta cinco para baixo. Esse com a linha já é o primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco. Se o seu desenho está subindo, você vai começar a subir também. Você vai imitar esse desenho. Então, eu comecei desse fio mais baixo, ó. Então, agora eu vou subir. Para subir, você vai aumentar um furo em cima e diminuir o embaixo. Aumento em cima, diminui o embaixo. E vai fazer o mesmo desenho. Se ficar em dúvida, você segue esse desenho aqui, ó. Diminui o embaixo, aumento em cima. E vai fazendo o mesmo passo a passo, sempre circulando o tecido, até você fazer os seis fios. Assim que você fizer os seis fios, ó, vai fazer reta com a ponta lá. Você vai começar a diminuir. Então, você diminui o em cima, aumenta o embaixo. Então, faz a mesma coisa. Diminui o em cima, aumenta o embaixo. E vai fazer o mesmo passo a passo em todo o comprimento. Então, é só você copiar esse desenho que você já fez. Também, em todo o comprimento. A mesma quantidade que você fez em cima, agora você faz embaixo também. Eu vou acelerando, porque agora é só repetição. Eu vou acelerando só pra mostrar aqui o espaçamento. Você vai bordar essas duas linhas no centro. Depois que você fez essas duas linhas, o seu desenho ficou centralizado. A partir de agora, você vai bordar essas mesmas carreiras para cima. E depois, você faz a mesma quantidade na parte de baixo, se você estiver bordando embarrados. Se você estiver bordando outro tipo de trabalho, daí você faz a quantidade de carreiras que você precisa. Mas, quando você bordar embarrado, você precisa bordar a mesma quantidade de linha dos dois lados. Para bordar as carreiras embaixo, é o mesmo passo a passo. Escolhe qualquer um desses fios. A partir do furo mais baixo, conta cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Entra no quinto furo. Conta cinco para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai acompanhar o desenho de cima. A gente vai subir. Então, segue o de cima. Aumento em cima, diminui o embaixo. Então, é só você aumentar em cima, diminuir embaixo. E vai seguir o mesmo passo a passo de novo. Vai subir seis fios, descer seis fios. Vai fazer isso em todo o comprimento. Olha como é fácil. O nosso desenho é só essa repetição. Assim que você fizer o sexto fio, você inverte, diminui um em cima, aumenta um embaixo. Também vai fazer isso em todo o comprimento. Assim que você terminar de bordar a quantidade de carreiras que você quer na parte de baixo, você vai fazer a mesma quantidade na parte de cima. E o passo a passo é o mesmo. Você vai escolher qualquer um desses fios a partir de cima, a partir do mesmo furo, conta cinco para cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Sai nesse quinto furo. Pode ser da lateral, pode ser do centro. Vai contar cinco furos para cima. Um, dois, três, quatro, cinco. E vai imitar o desenho de baixo. Então, aqui eu estou descendo. Então, você percebe na contagem, ó, que eu estou aumentando o embaixo, diminuindo o em cima. Então, você aumenta um furo embaixo, diminui o em cima. E vai fazer a mesma coisa. Vai fazendo seis fios descendo, depois você sobe seis. E vai fazendo isso em todo o comprimento. Então, você vai ter várias repetições dessa carreira, em todo o comprimento do seu barrado. A quantidade de vezes que você escolher, pode fazer até o final da altura do seu barrado, pode fazer menos. A quantidade você que escolhe. E depois, inverte. Quando você fizer o sexto fio, vai fazer reta aqui com a ponta. Agora, você inverte. Diminui um aqui embaixo, aumento em cima. E também, continua circulando. E vai também fazer isso em todo o comprimento. Então, você faz a quantidade de carreiras que você já fez na parte de baixo. Agora, eu vou adiantar essas carreiras. E já volto pra mostrar pra vocês como ficou aqui minha amostra. Assim que você terminar de bordar todas as carreiras, você tem esse resultado. Então, eu fiz as duas carreiras do centro. E depois, repeti mais duas carreiras de cada lado. Então, você vai ter esse zigue-zague em todo o comprimento do seu trabalho. Quantas vezes você escolheu fazer. Agora, nós vamos fazer a variação do ponto ilhós. Então, vou aproximar bem de novo. Você vai escolher na primeira carreira aqui de baixo. E vai escolher esse fio aqui do alto. Vai sair de baixo para cima. Deixa um pedaço de linha atrás pra fazer o arremate. Você tem na mesma reta, ó, esse fio aqui de cima. Você vai bordar. Tem o primeiro, o segundo. Você vai bordar no terceiro fio. Volta para o mesmo lugar. Agora, você borda no segundo fio. Volta para o mesmo lugar. Pra você ficar com o avesso melhor, nós vamos bordar esse fio do centro. Mas, vamos bordar ele por último. Então, agora, você faz a mesma contagem do outro lado. Um, dois, três. Entra no terceiro fio. Sai no centro aqui no mesmo lugar. Faz agora o segundo fio. Volta pro mesmo lugar. E agora, sim, você faz. E agora, sim, você faz o fio em linha reta. E já sai na outra ponta. Olha que detalhe bonito que você vai ter. É um ponto bem delicado. E vai fazer a mesma coisa. Você tem o fio mais alto na mesma reta. Conta um, dois, três. Faz o terceiro fio. Volta pro mesmo lugar. Faz o segundo fio. Volta para o mesmo lugar. Agora, do outro lado. Um, dois, três. Entra no terceiro fio. Volta para o mesmo lugar. Entra no segundo fio. Volta para o mesmo lugar. E agora, você faz o fio do centro. Porque a parte dele, ó, você já consegue sair em cima. E seu avesso vai ficando mais organizado, ó. Ele vai ficar todo bordado da mesma maneira. Então, sempre seguindo o mesmo passo a passo. Sempre o terceiro fio. Volta para o mesmo lugar. O segundo volta para o mesmo lugar. Então, mantém sempre o mesmo passo a passo. Pro seu avesso ele ficar igual. Um, dois, três. Volta para o mesmo lugar. Agora, faz o segundo fio. Faz o fio em linha reta. Já passa para o próximo. Nós vamos fazer isso, ó. Até chegar nesse último espaço. Um, dois, três. Faz o terceiro fio. Faz o segundo, ó. Todos voltando para o mesmo lugar. Agora, do outro lado. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora, você faz o segundo fio. O fio em linha reta. Já passa para o próximo. Olha que fácil. E aqui é resultado visual lindo que você tem. Faz o terceiro fio. Faz agora o segundo fio. Volta para o mesmo lugar. Agora, conta do outro lado. Um, dois, três. Faz o terceiro fio. Faz o segundo. E encerra fazendo o fio do centro. Está pronta aqui a nossa variação do ponto ilhós. O avesso fica organizado. A gente não tem o avesso perfeito. Mas, a gente precisa ficar com o nosso avesso organizado. Então, todas as passagens de linha feitas na mesma direção. Se você quiser, você pode arrematar, ó. Passando a sua linha por baixo dos pontos do ponto reto. Também passando por vários pontos. Pegando algumas tramas do tecido. Se você está acostumado a fazer o nozinho. Você pode vir com a sua linha aqui embaixo. E fazer o nozinho. Então, você faz o arremate que você está acostumado. Eu vou fazer o arremate pegando as quatro tramas. Igual eu fiz o ponto reto. Só que eu vou vir na direção. Só que eu vou vir na direção do bordado. Até que a minha linha fique embaixo dos fios vermelhos. Como eu utilizo uma linha fina. Onde aparece a trama do tecido. Então, eu preciso fazer a minha linha. Vermelha ficar próximo a linha vermelha. Pra não aparecer muito esse arremate. Então, você vai fazer o arremate que você acha que fica melhor. Então, eu peguei duas tramas em uma carreira. Duas tramas na outra. E depois corto o próximo. Então, você escolhe o arremate que você preferir. Faz o mesmo arremate que você escolheu. Faz também na parte de baixo. Ou faz um nozinho. Ou passa por baixo. Ó, o fio já fica próximo aqui. Passa por baixo dos pontos. Faz as quatro tramas como eu fiz. E você vai fazer isso em todo o comprimento. Depois que você fez essa carreira. É só você começar na carreira ao lado. Então, você fez essa ponta do alto. A partir dessa próxima ponta do alto. Você começa a fazer mais uma carreira. Arremata, depois faz na próxima. E você vai fazer isso em todas as pontas que você bordou. E assim que você terminar de completar todos os espaços, você tem esse resultado. Então, olha que trabalho mais bonito e delicado que você vai ter. Então, você pode montar esse modelo da maneira que você quiser. Pode fazer na lateral do seu trabalho apenas uma carreira. Pode fazer menos espaço, só formando essas carreiras menores com mais altura. Então, depende do trabalho que você quer formar. Se você quiser fazer também esse desenho ao contrário, ou com as pontinhas para baixo. É só seguir o mesmo passo a passo. Começa dessa ponta mais baixa aqui no alto. Sai no mesmo furo. Na carreira de baixo, começa na terceira linha. Na segunda. Depois a terceira e a segunda do outro lado. Faz a do meio. Faz aqui o desenho descendo. Pode fazer as duas maneiras. Você fez todo esse desenho aqui com as pontinhas subindo. Começa nessa ponta aqui do centro e faz as pontinhas descendo. Se você quiser preencher mais ainda o seu desenho. Então, é um modelo que você tem uma variedade de formas de montagem. Dependendo do trabalho que você quer ter. E essa foi nossa aula de hoje. É um modelo ponto reto com detalhes em uma variação de pontilhosa. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida. Deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas. E também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente. Para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Toda quarta, às seis horas da tarde, tem uma amostra Vagonite. E todo sábado, uma hora da tarde, tem sempre amostras de técnicas e modelos diferentes. Eu estou sempre pesquisando, procurando modelos novos para trazer aqui para vocês. Então, tenham todas uma ótima semana. Bons bordados. E espero vocês nas próximas aulas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto